Fala pessoal, tudo bem? Quer tirar nota 1000 no Enem com um guia prático de matemática? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Perdão. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, está aqui tudo lindo. Enem, guia prático para tirar nota 1000 em matemática parte 2. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula. Está aqui o link da aula. O link do material está aqui na descrição do vídeo. E claro, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, o famoso sininho, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Vamos ao nosso combustível. Olha o depoimento aí do Fábio. Olha que depoimento bacana. E agora, queria externar meus sinceros agradecimentos aos tios Renato e Marcos. Porque durante toda a vida, tive dificuldades com matemática. E sempre era eliminado nessa matéria. Um dia, por acaso, conheci o vídeo de vocês no YouTube. Então, passei a focar e estudar com o método MPP. O curso é incrível. E hoje, tenho confiança sem realizar qualquer concurso na parte de matemática. Que Deus possa recompensá-los e retribuí-los grandemente. De coração, continue ajudando pessoas. A luz chegou. Fábio Pratis Batista da Silva. Então, pessoal, isso aí é o nosso combustível. Isso que faz eu acordar todo dia e estar aqui com vocês. Pois, realmente, não tem preço. Você poder ajudar as pessoas e ver aí. Essa é a nossa recompensa. E eu tenho certeza que, muito em breve, eu estarei lendo aqui um depoimento seu. O seu depoimento. De você ser aprovado aí em várias universidades. Conseguindo aí a tão sonhada, né? Ah, pô, marcou o sonho em ser advogado, médico. Pô, isso não tem, né? Isso realmente não tem preço. E eu espero, se Deus quiser, receber aqui vários comentários do Enem. Legal? Então, pessoal, simbora. Vamos dar início aqui a nossa aula. Fazendo aqui a transição. E vamos que vamos. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like, segura e volta. Vai lá no meu Instagram. Está aqui, ó. Marcão MPP. E agora, caneta e papel na mão. De verdade, bola rolando. Vamos lá. Uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida de quadrigêmeos. Palavrinha mágica. Qual é a probabilidade de nascerem dois meninos e duas meninas? Então, pessoal, vamos lá. Qual o evento aqui? Dois homens, não é isso? E duas o quê? Meninas. Em um nascimento de um filho, só pode ser homem ou mulher. Então, existem duas possibilidades, correto? Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos trocar a palavra probabilidade por chance. Olha como o probleminha fica mais fácil. Vamos lá, pessoal. Qual é a probabilidade dessa senhora, o primeiro filho dela nascer, o primeiro filho dela que nascer, ser homem? Pô, Marcão, tem uma chance em duas. Qual é a probabilidade do segundo ser homem? Pô, a mesma. Uma em duas. Qual é a probabilidade do terceiro ser uma mulher? É a mesma. É 50% para cada lado. Uma em duas. E o quarto filho ser mulher? Também uma em duas. Beleza. Aí, o aluno emocionado, ele vai multiplicar isso daí e vai dar 1 sobre 16. Aí, ele vai lá e marca a letra A. E fala, me dei bem. Pô, nunca vi o Enem tão fácil. Só que, pessoal, vamos lá. É aí que o aluno erra nas questões de probabilidade. Quem garante para você que nasceu exatamente nessa ordem, né? O primeiro filho, vou colocar até aqui de vermelho. O primeiro filho foi um homem. O segundo filho foi um homem. O terceiro foi um homem. Perdão, o terceiro foi uma mulher. E o quarto, uma mulher. Pessoal, quem garante que foi exatamente nessa ordem? Vamos trocar uma ideia? Não poderia ter acontecido isso daqui? Nasceu um homem, uma mulher, um homem, uma mulher? Não poderia também ter acontecido isso? Nasceu uma mulher, um homem, uma mulher e um homem. Ou seja, existem N maneiras de acontecer esse nascimento. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar esse resultado e multiplicar pela permutação desses elementos aqui. Dois homens e duas mulheres. Como é que vai ficar a permutação desses caras? Moleza. Vai ser 4 fatorial. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar o pontinho. Permutação daqueles quatro elementos. Vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Por quê? Há repetição de elementos. Temos ali dois homens e duas mulheres. Por isso que eu estou dividindo ali por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Legal? É uma permutação com repetição. Agora, cabeça de gelo. Vamos dar continuidade aqui ao cálculo. Meio vezes meio, vezes meio, vezes meio. Já sabemos que vai dar 1 sobre 16. Vezes 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vou fazer a continha aqui do lado. Isso aqui é a permutação com repetição. É isso? Aí vai ser 4 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aí eu vou simplificar ali. Pou, pou. Aí vamos lá. Organizando a bagunça. Vai ficar 4 vezes 3, 12. Dividido por 2 fatorial que é 2. 12 dividido por 2 vai dar quanto? 6. Então pessoal, moleza. Vai ficar 1 sobre 16. Vezes 6. Organizando aqui a bagunça. Vai ficar 6 sobre 16. Simplificando esses caras por 2 vai dar 3 oitavos. Olhando ali as opções. Gabarito, letra D. Então pessoal, vamos lá. Nesse probleminha que envolve nascimento de homens e mulheres. No final você tem que multiplicar. Isso é sempre. Pela permutação dos elementos. Você vai fazer a probabilidade. E no final você vai multiplicar pela permutação dos elementos. Por quê? Ele não está falando que os filhos nasceram exatamente nessa ordem. Então pode ter permutação ali. Pode ser um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Duas mulheres e dois homens. E assim de N maneiras. Então tem que fazer a permutação no final. Legal? Agora passamos para a nossa segunda questãozinha. Vamos lá. Olha aí. Uma questãozinha de análise combinatória. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos? Aí vamos lá. Uma do grupo dos cetáceos. Outra do grupo dos primatas. E a terceira, né? Uma outra do grupo de roedores. O número de conjuntos distintos que podemos formar com essas espécies de estudos. Não dá uma ideia de comissões? Não dá uma ideia de grupos? Então isso aí, pessoal, é uma combinação. Com certeza isso daí é uma combinação. Como é que eu sei que é uma combinação, pessoal? Pela técnica, né? Pela palavra-chave, a ideia de conjunto. Uma ideia de comissão. Como se fosse uma comissão, né? Fazendo um comparativo com pessoas. É como se fosse uma comissão de pessoas. É como se fosse um grupo de pessoas. E sabemos que agrupamentos de pessoas geralmente é uma combinação. Comissão. Agora, pra gente matar de uma vez. Combinação. A ordem não importa dentro do grupo. Então se eu quero formar um grupo de cetáceos, primatas e roedores. Se eu alterar a ordem, eu continuo com o mesmo grupo. Né? Por exemplo, falar que eu tenho um grupo de primatas, cetáceos e roedores. É a mesma coisa de falar que eu tenho um grupo de cetáceos, primatas e roedores. A ordem não importa. Eu continuo com o mesmo grupo de espécies. Então se a ordem não importa, isso é uma combinação. Aí pessoal, ficou fácil. Vamos lá. Eu quero um de cada. Então vamos lá. Eu quero um cetáceo. Só que eu quero um de quantos? De dois. Então vai ser combinação de dois pra um. E eu quero um primata. Só que um de quantos? Eu vou procurar aqui. É de vinte. Então vai ser combinação de vinte pra um. Eu quero um roedor. Só que eu quero um de quantos? De trinta e três. Combinação de trinta e três pra um. Então pessoal, como aqui tem a unidade, já facilita. Combinação de dois pra um. Vai dar quanto? Dois. Sempre que tiver a unidade, é o próprio número que está do lado. Combinação de vinte pra um. Vinte. Nem precisa fazer conta. Combinação de trinta e três pra um. Vai dar trinta e três. Fazendo aí o produtinho. Dois. Vezes vinte. Vezes vinte. Vai dar quarenta. Quarenta vezes trinta e três. Mil. Trezentos e vinte. Olhando aí as opções. Gabarito. Detra. A. De. Aprovado. No Enem. Legal? Então. Primeira questãozinha. Foi de que? Qual foi o assunto? Assunto. Vamos lá. Vamos ver se você está prestando atenção. Qual foi o assunto da primeira questãozinha? Probabilidade. É um tema certeiro no Enem? Com certeza. Segunda questão. Probleminha de que? De análise combinatória. De combinação. A ordem não importa. Se eu falo que eu quero montar um conjunto, um grupo de cetáceos primatas e roedores, é a mesma coisa de eu falar que eu quero montar um conjunto de roedores, primatas e cetáceos. Ou seja, eu continuo com o mesmo grupo. Em outras palavras, a ordem não importa. Se a ordem não importa, isso é uma combinação. Legal? Tá aí, pessoal. Vamos lá. Deixa eu sair daqui para não cortar a questão. Passamos agora para outra questão. Vamos lá. Olha aí. O que diz essa questão aí, pessoal? Vamos lá. O quadro... Opa! Vamos lá. O quadro apresenta a ordem de colocação dos seis primeiros países em dia de disputa nas Olimpíadas. A ordenação, presta atenção, é feita de acordo com as quantidades de medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente. Então, tem que olhar o ouro, depois olhar a prata e depois olhar a quantidade de medalhas de bronze. Se as medalhas obtidas por Brasil e Argentina fossem reunidas para formar um único país hipotético, qual a posição ocupada por esse país? Vamos lá. É um probleminha de raciocínio matemático. Vamos lá. Primeira coisa aqui, eu vou juntar o Brasil com a Argentina e vou formar aqui um novo país. Vamos lá. Três com dois. Vai dar quantas? Cinco. Então, esse novo país teria cinco medalhas de ouro. Duas da Argentina de prata com cinco do Brasil de prata, daria sete. Quantidade de bronze? Dois da Argentina e três do Brasil, cinco. Isso aí daria um total de quantas medalhas? Dezessete. Mas aí, vamos lá. Vamos comparar com a China. A China, em relação a esse novo país, tá? Vamos lá. Vamos comparar esse novo país com a China, que está em primeiro. A China tem nove de ouro. Nove de ouro. E esse novo país tem cinco de ouro. Então, a China continuaria em primeiro. Então, beleza. Eu sei que a China continuaria em primeiro. Agora, eu vou comparar esse país, esse novo país com os Estados Unidos. Vamos lá. Estados Unidos, cinco de ouro. E o novo país tem cinco de ouro. Então, até aí, empate. Estados Unidos, sete de prata. Esse novo país teria também sete de prata. Então, até aí, está empatado a quantidade de medalhas de ouro e de prata. Aí, vamos aqui para o desempate. Bronze. Bronze. Estados Unidos tem quatro. E esse país, né? Esse novo país tem cinco. Opa! Com certeza, esse novo país ia passar aqui os Estados Unidos. Então, com certeza, esse novo país ficaria em segundo lugar. A França e Itália nem precisa fazer essa comparação. Então, com certeza, ele iria ficar em segundo lugar. Gabarito, letra Bravo. Então, é aquela questãozinha que você realmente não pode dar mole na prova do Enem. Legal? Passamos agora aí para a próxima questão. Vamos lá. Em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude, na escala Richter, atingiu o Japão, matando milhares de pessoas. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus, na escala Richter, atingiu a cidade de Santiago, na Argentina. A magnitude de um terremoto é medida pela escala Richter, que é... Aí depois eu vou escrever ali no cantinho essa fórmula, tá? Essa fórmula aqui que mede a magnitude de um terremoto. em que A significa a amplitude do movimento vertical do solo, informado pelo sismógrafo. E A0 é uma amplitude de referência, uma amplitude inicial. E log representa o logaritmo na base 10. Aí, o que ele está pedindo para a gente? A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e da Argentina. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro passo, eu vou colocar aqui a fórmula que mede a magnitude de um terremoto. R é igual a log de A sobre AO na base 10. Essa é a fórmula da magnitude. Vamos começar pelo Japão. Vamos começar pelo Japão. Porque eu preciso encontrar a amplitude dos movimentos verticais de cada país. Então, eu vou chamar essa amplitude de movimentos verticais do Japão de A1. Então, vamos lá. Sabemos que a magnitude no Japão do terremoto foi 9. Então, vamos lá. 9 é o R, né? É a magnitude. Então, vai ficar jogando na fórmula. 9 é igual a log de A1 sobre AO na base 10. Aí, vamos utilizar aqui, pessoal, o princípio da voltinha. Como é que a gente acha o logaritmo? Todo logaritmo é exponencial disfarçado. Então, esse elevado a esse é igual a esse. É o princípio da voltinha. Então, 10 elevado a 9 é igual a A1 sobre A0. Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, A1 vai ser igual a 10 elevado a 9 vezes A0. Então, esse é o valor do A1, da amplitude dos movimentos verticais no Japão. Agora, eu vou fazer o mesmo processo, só que na Argentina. Deixa eu encurtar aqui. Aí, eu vou chamar de A2. Aí, vai ser o mesmo processo. Qual é o valor da magnitude na Argentina do R? A7. É 7. Então, vai ficar 7. Opa. Deixa eu encurtar um pouquinho aqui, senão eu vou perder espaço. Cabeça de gelo. Cabeça de gelo. Vamos lá. Deixa eu encurtar aqui. Deixa eu apertar mais um pouquinho, senão eu vou ficar sem espaço no final. Está tudo lindo. Vamos lá. Agora, vamos a Argentina. Eu chamei de A2. Beleza? Então, vai ficar 7, que é o R, é igual a log de A2 sobre A0 na base 10. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Esse elevado a esse é igual a esse. Aí, vamos lá. Vai virar uma exponencial. Vai ficar 10 elevado a 7 é igual a A2 sobre A0. Está dividindo. Vai passar para o outro lado multiplicando. Então, A2 vai ser igual a 10 elevado a 7 vezes A0. Aí, pessoal, ficou fácil. Ele não está perguntando aí, ele não está pedindo a razão entre as amplitudes verticais do Japão e da Argentina. Então, eu vou dividir ali um pelo outro. A1 sobre A2 vai ser igual a 10 elevado a 9 vezes A0 vezes 10 elevado a 7 vezes A0. Vou cortar aqui. Vou passar o facão aqui. Vou passar o facão aqui. E agora, matemática básica, né? A1 sobre A2 vai ser igual a 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 100. Por que 10 ao quadrado, pessoal? Por que 10 ao quadrado? 10 à 9 sobre 10 ao sétimo. Repete a base e subtrai os expoentes. 9 menos 7, 2. Beleza? Para quem ficou com dúvida, seria isso. Então, pessoal, olhando aqui as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D de Deus. Letra D de Deus. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, eu não acredito. Pode acreditar. Essa foi a nossa última questãozinha desse Guia Prático do Enem. Colocamos aí temas certeiros, né? Que, com certeza, vão estar na sua prova esse ano. Análise combinatória, probabilidade, né? Questõezinhas com operações com números reais, que é o caso daquela dos países. Questõezinha de log, né? Com conhecimento de potenciação. Então, a matemática básica é fundamental para a prova do Enem. Então, pessoal, está aqui. A prova está chegando, mas ainda há tempo. De você se salvar. Está aqui o nosso curso específico para o Enem. Nesse curso, você terá um curso de nivelamento de matemática básica. Vai ter um curso teórico, separado por assunto. E esse curso está sensacional. Lançamos esse curso esse ano. E está aí a grande oportunidade para você, de repente, salvar o seu ano aí, né? Se você pegar aí os dias que faltam para a prova do Enem. E trilhar uma meta, né? Com um objetivo, tem que assistir tantos vídeos por dia. Tudo depende de você. A primeira coisa é você acreditar que é possível e dar o seu melhor. Legal? E sempre assim, dá o seu melhor. Não pense que é difícil, que tem muita coisa. Dá o seu melhor. E vamos juntos até o dia da sua prova. Legal? Aqui na descrição do vídeo tem o link do curso. Lá tem todas as informações. Tem uma aula demonstrativa. E lá no final tem o valor do seu investimento. Com certeza esse investimento vai trazer aí uma recompensa muito legal para você. Que é o seu sonho, né? Você que quer ser advogado, médico, engenheiro, professor. Então, é um investimento na sua carreira de estudante. Então, pessoal, vamos juntos nessa. Está tudo aí mastigadinho para você. Todos esses macetes. Com certeza, na hora da sua prova, você com esse curso vai fazer toda a diferença. Show de bola? Vamos agora à nossa mensagem. Aqui, ó. A nossa mensagem. Hoje você acha cansativo. Hoje você acha cansativo. Mas, mais tarde, receberá recompensa por todo esse tempo que passou estudando. Então, pessoal, não há vitória sem sacrifício. É cansativo. Já passou pela sua cabeça várias vezes em desistir, mas está aí. Está um curso bem bacana, leve, cheio de macetes que vão deixá-los aí de cara para o mundo. Qualquer dúvida que você tem em relação ao curso do Enem ou qualquer outro curso, que você esteja interessado, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Legal? Fique com Deus. Uma boa tarde a todos. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.